Salve, salve, tropinha! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, né, trazendo mais um vídeo de Free Fire no canal. E nesse vídeo aqui, galera, eu vou estar falando pra vocês algumas combinações de personagens que você pode fazer com a Xtrema. Como você sabe, a Garena mudou totalmente a sua habilidade e ela tá bem legal agora de estar jogando. Então, tropa, se você quer saber quais são os melhores personagens pra estar encaixando com ela, acompanhe o vídeo até o final, porque eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Então, rapaziada, simbora para o vídeo! Bom, tropa, antigamente o pessoal não jogava muito com a habilidade da Xtrema, mas nessa atualização a Garena mexeu totalmente na sua habilidade e agora o pessoal estão jogando bastante com a habilidade dela. Mas qual é a habilidade dela, tropinha, nessa atualização? É o seguinte, ela vai obter 50 de vida temporária por 8 segundos e neste período os efeitos de cura vão aumentar em 75% e o tempo de recarga da habilidade da personagem é 75 segundos. Então, galera, a habilidade da personagem agora atualmente no Free Fire ficou bem legal mesmo de estar jogando. Porque, rapaziada, assim que você ativa a habilidade da personagem, você ganha os 50 de HP temporário e fica com esses 50 de HP temporário por 8 segundos. Antigamente não, né, tropinha? Você ativava a habilidade dela, ganhava os HP, mas esses HP desciam muito rápido, tá bom? Então, na minha opinião, a habilidade dela agora ficou bem legal mesmo de estar jogando. Eu gostei de verdade, tropinha. Estou jogando demais com a habilidade dela. Dá pra fazer várias combinações bem interessantes pra você jogar com a habilidade da Extrema. Então, galera, vamos lá saber quais são os melhores personagens pra estar encaixando aí perfeitamente com a habilidade da Extrema atualmente no Free Fire, beleza? Bom, galera, o primeiro personagem que eu indico aí pra você estar encaixando perfeitamente com a habilidade da Extrema é a habilidade do personagem do Luqueta. Isso mesmo, porque o Luqueta e o tropinho, você fazendo 2 abates, você consegue aumentar seu HP até 250. E combinando a tropinha, a habilidade do Luqueta com a Extrema vai ficar bem apelona, porque é o seguinte, assim que você ativa a habilidade da Extrema, vocês vão ter aí os 50 HP temporários. E vocês tendo 2 abates do Luqueta, né, com o personagem do Luqueta, seu HP vai para 250. Então, 250 mais 50, seu HP vai para 300 de HP. Então, isso na hora do Ruqueta, tropinha, é bem importante, né, você vai sobressair em relação ao adversário, porque o seu HP vai estar bem elevado. E vai lembrar pra vocês, galera, que principalmente aqui no Beira Royale, vocês encontram aquele item, né, que aumenta o HP. Ou seja, tropinha, o seu HP vai para 330, principalmente aí na hora do Ruqueta, como você pode observar agora. Foi para 330. Então, galera, o primeiro personagem que eu indico mesmo é a habilidade do Luqueta, porque é uma combinação perfeita com a habilidade da Extrema. A segunda habilidade, tropinha, que eu indico aí para vocês de habilidade passiva é a habilidade da Luna. Porque, galera, vocês vão aumentar a taxa de disparo dos tiros. Então, a Luna é uma ótima personagem atualmente aí para você jogar no Beira Royale, tá certo? E por fim, galera, vocês podem colocar a habilidade do Leon, porque, galera, o Leon você recupera aí 60 de HP ao sobreviver ao combate. Então, vocês vão aí ter um combo bem legal, bem interessante, utilizando aí essa combinação. Porém, tropa, tem outros personagens que combinam muito bem com a habilidade da Extrema, como, por exemplo, a habilidade do Ford, né, que foi melhorada nessa atualização. Ou seja, a Garena aí fez uma mudança na sua habilidade, então o Ford também recupera HP quando você leva dano, né, então é bem interessante também você estar encaixando com ela. Outro personagem, tropinha, que vale muito a pena você estar colocando juntamente com ela é a habilidade do Jota. Porque, como você sabe, a tropinha, você atirando no inimigo com qualquer arma, você ganha um pouco de HP. E quando você finaliza esse inimigo, você também recupera 20% aí de vida. Então, o Jota também é um ótimo personagem para você encaixar perfeitamente aí com a habilidade da Extrema. E outro personagem, galera, que eu indico também para você aí suportar dano é a habilidade do Ulfra e também a habilidade do Hayat durante as partidas do Free Fire, tá certo? E também, galera, vocês podem colocar a Diana, que vai ser uma ótima combinação. Então, se vocês escolherem esses personagens para combinar com a Extrema, vocês vão ver que são ótimos personagens que encaixam perfeitamente aí com a habilidade dela. Então, galera, espero aí que você tenha gostado desse vídeo, né, comenta aí se vocês estão jogando com a habilidade da Extrema nessa atualização. Comenta o que você achou dessa mudança. Eu mesmo gostei de verdade, achei bem melhor do que a antiga. Então, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham da habilidade dela nesta atualização, beleza? Então, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Curta e comenta aí e compartilha para os seus amigos. E se inscreva no canal para acompanhar as novidades que eu saio aqui de Free Fire, beleza? Então, rapaziada, tamo junto, é nóis e tchau, tchau, tropinha!